Os cobras da Atividade FM estão de volta. Começante diz que quem anda armado, que anda armado pra matar bandido. Ele acabou preso com um revólver calibre 38. Você entendeu? Começante disse que anda armado pra matar bandido. Os cobras Wesley Fortaleza e Cacá Silva contam pra gente. Olha, você estava armado, com um calibre 38. Por que você estava armado? A presa do seu comerciante estava... O que você comercializa? Trabalho em que? Olha, eu tenho você que comercializa. Tem duas pedras ali? Tem a pena que eu tenho um negócio ali. Aí você anda armado pra se proteger? Não anda armado não. Anda a arma tava onde? Tava no seu carro. Tava no seu carro? E por que você estava andando armado? Pra matar bandido. Pra matar bandido? Mas você é polícia? O mesmo é muito violento. Realmente é lutador de artes marciais. Bateu em três, três pessoas. Deixou uma na cadeira de rodas. Soldado Figueiredo. E ele me falou na entrevista que a arma dele é pra matar bandido. Mas ninguém tem estrela na testa, ninguém... Como é que ele ia saber se a pessoa é uma pessoa de bem ou não, né, soldado Figueiredo? Teria que ter uma bola de cristal, né? Pra adivinhar quem é bandido e quem não é. Quem pode usar a arma é policial ou alguém que consiga posto legal de arma sob o juiz, né? Mas agora, o Rony, tá ali dentro, nas dependências do CIOF de Água Denda. Praérie. Tchau. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL